Ele é lindo! Ele é lindo! Não é? Todo mundo deve estar em cima dele. Só acredito que ela me deu um beijo agora. Então vamos! Vamos? Vamos dar um beijo? Oi, eu sou a Ingrid Anhara e no vídeo de hoje eu vou cantar os homens. Mas antes eu pedi para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E agora solta a vinheta. Que isso, hein? Que rabão! Que rabão! Você tem um big ass. Bunda! 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 Obrigado! De nada! De nada! Deixa eu ver... Posso ver suas beijas? Ok! E você? Uou! 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 Três big ass! Ah, essa vista é muito bonita, né? Principalmente com vocês dois aqui. Ai, ai! Vontade de dar uma sarrada em vocês. Tá ligado? Que teu taco é bom, né? Teu taco é gostoso, né? Ele gosta de uma sarrada? Tu que é amigo dele? Ei! Tu tá rindo, né? Que isso, seu delícia? Seu gostoso! É! Mulher! Vou te levar pra casa, hein? Nossa! Posso levar? Não, não posso. É só mulher? Não! Não? Amigo? Então, ó... Que isso, hein? Delícia! Não precisa de marbita, não. Me leva pra casa. Eu não vou te levar pra casa. Que isso, hein? Eu não vou te levar pra casa. Eu não vou te levar pra casa. Eu não vou te levar pra casa. Que isso, hein? Onde está a câmera? É um pranque. Eu deveria ter sabido. Tem namorada? Tem não? Eu falei, olha pra ela. Quer que eu te pegue? Não, não dá pra agora não. Mas outro dia pode? Posso sempre te encontrar aqui? Pode. Isso é mentira, cara. Não sei. Você é tão lindo. Que isso, hein? Que rabão. Que rabão. Que rabão. Que isso, delícia. Assim você me mata. Que isso, hein? Dois gostosos. Que? São comprometidos? Estou gravando a pegadinha. Vocês estão de parabéns. Eu tenho um canal no YouTube. Estou aqui, olha, pra você. Vem em mim que eu estou facinho. Mas eu não estou, não. Hoje isso não está fácil, não? Hoje você está se fazendo difícil. Mas e amanhã? Amanhã e depois de amanhã? Fala a verdade. Ele é lindo. Ele é lindo, não é? Todo mundo deve dar em cima dele. Eu só acredito se ela me der um beijo agora. Então vamos. Vamos? Posso te dar um beijo? É pegadinha, gente. Estou entendendo? Estou falando. É pegadinha. Olha a câmera ali, ó. Eu vou explicar. Se fosse verdade ela ia me dar um beijo. Eita, me abre, me fecha, me chama de gaveta. Que isso, hein? E aí? Dois gostosões. Leva os dois pra cá, ó. Bora então? Mas tem que ser os dois. Porra, bora? Porque eu gosto de dois homens se pegando mesmo. Entendeu? Que isso, gostoso? Ei, delícia. Vem cá. Ei. Uh, delícia. Ei, moço. Calma aí. Deixa eu falar contigo. Tô brincando, tá? Ei, seu rabudo? O rabudo? Deixa eu falar contigo, rabudo. Oi? Deixa eu falar contigo, rabudo. Deixa eu falar contigo, rabudo. Tudo bom? Prazer. O nome é Ingrid. Eu tô gravando a pegadinha ali, ó. A câmera ali. Ó, tá. É, tudo bom? Prazer. Meu nome é Ingrid. Eu gravo pegadinhas e experimentos sociais. Caraca mandou pro sol o cabelo dela. O quê? Mas levou pro sol o cabelo dela. O quê? Eles são casal? Não, no casal. Ai, eu vou embora. Ai, gente, desculpa. Gente, ele ia brigar comigo. Eu ia apanhar. Toca pro sol. Ai. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante. Deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. E você também pode me seguir lá no Instagram, que é o Ohara Ingrid. Um beijo para todos vocês e fiquem felizes. Tomei ver na tela de favor! Tomei ver. Tomei ver. Tomei ver. Tomei ver. ipro ou não foi mais nova à Lord Canto. Vou escrever no melhor da miração aqui.